Olá gente, como é que vão vocês, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma receita aí pra vocês, uma receita de geleia deliciosa, uma receita de geleia caseira, que você pode estar fazendo aí em sua casa, uma geleia simples e rápida, me leva mais ou menos 30 minutos pra você fazer essa geleia, é simples e rápido, certo? A geleia que eu vou tirar, os morangos que eu estou a usar, são esses morangos, né? Comprei esses morangos na feira, eles estão bem madurinhos, certo? Aí vai soltar aquele aroma delicioso, certo? Vou estar usando meio limão, você vai estar usando aí o tai chi, eu não tenho o tai chi, eu vou estar usando aquele verde, né? Que a gente compra aqui normal, aqui na feira mesmo. E vou estar usando meia xícara de açúcar demerara, certo? Eu não tenho essa geleia muito doce, mas se você quiser, para cada duas xícaras, ou para cada duas caixinhas de morango, você pode estar usando uma xícara de açúcar, certo? Aqui eu vou estar usando duas caixinhas de morango, lavei ele bem lavado, deixei em água, em água por alguns minutos, com uma solução de vinagre ou cola, para poder desestelizar esses morangos, pude lavei ele bem em água corrente, para poder tirar a terrinha dele, certo? E está pronto para nós estar fazendo a nossa geleia. Essa geleia é super deliciosa, você pode estar acompanhando aí no seu café da manhã, você pode até botar em recheio de bolo, você pode estar botando no recheio da sua crepioca, da sua tapioca, enfim, na sua torrada, né? A geleia que você pode estar usando de maneira que você quiser estar usando a sua geleia. Vamos já falar para como é que nós vamos estar fazendo essa geleia. Eu não vou deixar os morangos inteiros, eu vou picar, mas se você quiser deixar os morangos inteiros, no lugar do cozimento, você amassa, mas aqui eu vou estar picando ele, fica melhor para mim, certo? Vou cortando ele, assim, nessa forma, certo? E em quatro partes. Eu acho que picando o morango fica bem melhor, certo? O geleia de morango, gente, quando eu posso confessar, geleia de morango lá, feita em casa, caseira, é super deliciosa, né? Os morangos estão no mar do rio. Doce, então, esse aqui estão, está muito doce. Está na época dos morangos também, né? Os morangos estão baratinhos, comprei cada caixinha dessa, três reais, e aproveitei, comprei duas caixinhas, vou aproveitar e fazer essa geleia aqui de morango, né? Diz que eu vou confessar, a geleia é tudo de boa, né? Nessa panela aqui, eu estou deixando aqui um feijão, um feijão cozinhar, um feijão fradinho cozinhar, para mim, a gente está fazendo uma, para o almoço aqui de hoje, uma saladinha de feijão fradinho, né? Vamos estar almoçando aqui hoje. Mas eu vou fazer a receita que eu estou passando hoje para vocês aqui, a receita da geleia de morango. Vou piquei os morangos todos, os morangos todos deslavadinhos, todos picados, vou estar colocando na panela, numa panela livre de preferência. Vou estar adicionando o nosso açúcar, e o nosso suco de limão, o sumo de um limão. O sumo de meio limão para duas caixinhas de morango. Se você usar quatro caixinhas de morango, você usa aí um limão inteiro, o sumo de um limão inteiro. Vou ficar mexendo, vou ficar mexendo, vou mexer vazio aqui para encorpar o açúcar. e vou deixar esse morango aqui cozinhando, vamos lá no menos uns 30 minutos, após ele levantar a fervora, deixa cozinhando aí uns 30 minutos. De hora em hora ele vai estar levantando uma espuminha, aí o seu corpo ele vai retirar essa espuma, e descarta essa espuma, e deixa ele apurar, ele apurar, porque você não põe água, não põe nada, porque o líquido que vai soltar do próprio morango, esse sumo do limão, ele vai soltar todo o sumo do morango, certo? E esse momento que vai soltando, você vai retirando, senão você botar água no seu nome, e vai estar sempre mexendo. O nosso morango, ele vai deixar ele apurar, ele derreter todos os líquidos vivos, à medida que vai, já misturei todo o morango com açúcar, ele vai soltar o caldo, vai levantar aquela fervura, e você vai estar tirando a espuma dele, ok? E vai estar cozinhando aí, mais ou menos 30 minutos, que é para ele apurar e engrossar. Quando ele começar a levantar a fervura, começar a cozinhar, se você quiser ir mais ali, ir machucando ele, os pedaços, para poder encorpar seus espangélios, vai ficar até bem melhor, ok? Então aqui, você deixa ele apurar, levantar a fervura, soltar o líquido dele, que ele vai, e aí cozinhando, ok? Aqui, faz como que fica aqui assim, que vai se formando, aí você vai retirando ela, certo? Você vai retirando ela, e descartando. gravando aqui de uma mão, já tirando com a outra, fica um pouco complicado, mas vamos lá. Essa gerente dela fica super deliciosa, né? E aí e aí e aí e aí E uma dica importante, você vai cozinhando sua geleia, você vai cozinhando seus morangos em fogo, em temperatura baixa, para que eles cozinhem completamente. Se você quiser, você vai machucando ele, eu gosto do morango em pedaços, como eu já peço para pequeno, não tem como, eu gosto dele em pedaços. E no caso aqui, eu tenho um pote aqui, esse pote aqui, ele já foi esterilizado, você vai armazenar ele em um pote esterilizado, certo? Eu tenho lá no meu canal, como é que vocês podem estar esterilizando o seu pote, limpo, certo? De preferência, aquele vedado, aquele vede, né gente, com tampinha. Aí sua geleia dura em máximo, você pode estar consumindo ele em máximo de 20 dias, ok? Vamos estar deixando a nossa geleia cozinhando aqui, apurando, certo? Essas espuminhas que vai formando, você vai tirando, você vai tirando. Tá ok gente, essa coisa foi mais espuminha, você vai retirar, vamos deixar a nossa geleia apurar. Aí você vai contar mais ou menos 30 minutos, certo? Até que ele ia apurar, tá ok? Tem uma coisa aqui que eu vou mostrar para você, que eu fiz aqui. Eu fiz esse painel aqui, com as fotos de Portugal, certo? Eu achei lindo esse espaço aqui da geladeira, eu peguei e colhei essas fotos aqui. E para mim que eu tô achei, achei um pouco, achei bonito, certo? Esse aqui é um grupo de amigos, colegas portugueses, moçambicanos, brasileiros, né? Uma equipe, uma staff que nós trabalhamos lá em Portugal. Aqui acima fica o hotel onde eu trabalhei, que é o Hotel Alvô, né? Que fica ali na Praia dos Três Irmãos, ali na região do Algarve. Aqui é no Aeroporto Internacional de Lisboa, com o meu chefe de RH, o ex-chefe, né? De RH, que hoje eu já não é mais, porque eu não trabalho mais lá, né? Aqui é o restaurante e aqui é o Pestana Bahia. Pestana Bahia ali no antigo Meridia, certo? Aqui é a minha praça de um restaurante. Aqui é a Praia dos Três Irmãos, no fundo do hotel, que é esse hotel aqui, que fica no fundo do hotel, que é o Hotel Alvô, que situa ali na Praia dos Três Irmãos. Aqui é uma praia ali do Alvô, próximo ao Dão João, o Hotel Dão João, Pestana Dão João. Aqui também fica em um lugar ali na rua do Alvô também. E aqui é Lisboa, no centro de Lisboa, onde eu fui passear, tive essa foto, achei bonito. Aqui também é no fundo do Alvô, ali do bairro do Alvô, onde tem aquela praia ali. Achei bonito com essas fotos aí, ficou decente, ficou bonito, achei bonito. Ok? Eu vou dar um pause aqui e volto para mostrar o término da geleia, ok? Aqui está a nossa geleia apurada, aqui ela está esfriando, certo? Já desliguiu o fogo, aqui ela está esfriando, olha como ela ficou. Ficou com os pedaços, certo? Ela está super deliciosa, super cheirosa, certo? Aqui eu vou estar armazenando ela, não pode dividir do estéreo, certo? E está conservando aí por uns 20 minutos aí, você pode estar comendo aí a sua geleia, certo? Que ela não vai se estragar, ok? Então a gente fica essa dica aí deliciosa para vocês aí, tá ok? Ela já está pronta, você já diga aí o fogo, está esfriando, depois eu armazenando, ok? Então a gente fica aí essa dica aí para vocês, uma dica de uma geleia deliciosa, que você pode estar fazendo essa geleia, você pode estar acrescentando aí na sua torrada, você pode estar fazendo aí como uma cobertura de bolo, você pode estar fazendo aí como o seu recheio de uma tapioca, certo? Então essa geleia fica toda de boa, você pode estar consumindo aí no seu cheiro da tarde, no seu café da manhã, certo? No seu lanche, uma dica de geleia caseira, saudável, sem conservante, sem nada, ok? Então fica essa dica aí para vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, certo? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso painel, que eu fiz aqui na visão da geladeira, antes que vocês me perguntem, já mostrei para vocês como eu fiz esse painel, são essas fotos, certo? São as lembranças de Portugal, que eu coloquei ali para dar um tchan a mais aí no nosso cenário, ok? Para vocês, até o próximo vídeo, até um abraço e uma última sexta-feira para todos aí, tchau!